Boa tarde, gente! Olha o silêncio dessa praça. Vou ficar quietinho pra vocês poderem curtir esse silêncio aqui, tá? Está maravilhoso! Uma tarde linda de sol, bastante verde, ó, bem arborizada. Vou deixar vocês curtirem um pouco, tá? Vou deixar vocês curtirem aqui. Viu, gente? Que delícia poder curtir a praça. De vez em quando a gente precisa disso pra poder limpar a mente, né? Faz bem pra gente. Então, cuidado da autoestima sempre, cuidado do pensamento sempre, tá? Pensamentos bons e positivos. Um beijo no seu coração, tudo de bom pra você. Um grande abraço. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Fique com Deus.